Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. No vídeo de hoje eu vou mostrar o resultado do replantio de uma muda de rosa do deserto que eu fiz há cerca de um ano. Essa muda eu ganhei, ela veio muito imprensada em uma latinha e eu até postei o vídeo aqui no canal no momento em que eu replantei, troquei a compostagem, fiz o corte com uma lâmina esterilizada que ficou dessa forma aqui. Cicatrizei com cola instantânea, mas também pode ser feito com canela em pó. Esses galhos que vocês estão notando aqui, nessa lateral, foram os que nasceram, porque ficou somente esse pedacinho aqui, olha, do caule. Nas raízes eu não mexi, a terra que se encontrava permaneceu e eu só completei a compostagem. E o que acontece aqui? Se você analisar, a compostagem foi bem completa. Aqui eu coloquei terra vegetal, humus de minhoca, esterco de boi, areia de construção, pedacinhos de carvão, coloquei casca de arroz, carborizada e também, gente, substrato para a rosa do deserto. Aí, depois, com o tempo, eu fui fazendo uma manutenção, ou seja, após seis meses, eu agreguei aqui farinha de osso. Inclusive, eu tenho, olha, um pouco aqui, a farinha de osso, ela fornece potássio. E o legal disso daqui, que ajuda a sua planta a florescer mais rápido. Então, o que aconteceu com a minha rosa do deserto após esse período? Olha isso, gente! Coisa linda! Surgiu, então, a primeira floração após o repontio. E eu fiquei maravilhada. Há três dias atrás, eu notei, olha, os botões. Inclusive, esse daqui ainda está fechado. E hoje, eu encontrei um botão aberto. E eu resolvi mostrar. Por quê? A rosa do deserto, ela é muito sensível. Se você manter em local de meia sombra, vai acontecer isso daqui, olha. Começam a amarelar as folhas. Fiz vários testes com locais diferentes, até que ela pudesse se adaptar ao local definitivo. E o que eu notei também, quando eu expus, gente, a muda ao sol pleno, ou seja, coloque e deixe o dia inteiro. Eu notei também que os brotos que surgiram, ó, eles não se desenvolveram. Talvez, porque aqui na minha região é muito quente. Comprometeu um pouco o desenvolvimento dela. Algumas folhas caíram, tá? Ela tinha um pouco mais de folha. mas, o resultado está aqui. E o que fazer, então, para auxiliar a sua planta a florir mais rápido? Isso serve para rosa do deserto, isso serve para calanchoe, lírio, outras plantas de infloração que possam estar sendo colocadas em jardins, não importa, tá? E a farinha de osso também, gente, ela pode ser colocada em horta, que não tem problema nenhum. Quando a planta já se encontra assim, olha, em um vaso definitivo, com uma compostagem adequada, o que fazer? Você não vai retirar a planta do vaso e recolocar um outro substrato, não. Basta vir, retirar um pouco o excesso de substrato que está por cima. Aqui, no meu caso, eu fiz uma forração. Então, fica até mais fácil de remover, olha. Eu coloquei pedacinhos de carvão, pedacinhos de madeira, ó, dessa forma aqui. Essa madeira eu comprei pronta. Uma sacolinha já assim preparada. Apenas coloquei. Mas pode ser substituída por casca de pinos, pedrinhas de rio e também pela casca de arroz carborizada. Que tem sido uma ótima alternativa. Inclusive, nesse vaso aqui, ó, com mudas de calanchoe, eu coloquei, ó, e tem auxiliado muito. O objetivo de você fazer uma forração é auxiliar, gente, na retenção do calor excessivo do sol sobre a terra e manter o solo bem úmido por muito mais tempo. E isso, gente, é uma dica muito legal. Ó, removi todo o substrato que eu coloquei aqui em cima, toda a forração e vou, então, acrescentar a farinha de osso. Detalhe, sempre que você fizer uma readubação, não precisa retirar a planta do vaso, tá? Mantenha a terra seca, como eu fiz aqui, ó, e você vai acrescentar a nova compostagem pelas laterais da planta. Depois, mole. No caso da rosa do deserto, não mole todos os dias, tá, gente? Senão, irá apodrecer o caldex. Então, aqui, as minhas regas são feitas uma vez por semana. Todo final de semana, ao entardecer, eu faço a rega. Não molho demais. Sempre naquele esquema. Molhou, vazou aqui embaixo do vaso, pronto. Ó, tá vendo? Aqui, ó, eu apenas retirei, inclusive, tem raízes aqui, ó, que precisam ser retiradas. Isso aqui, gente, não faz diferença não, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Vou colocar a farinha de osso na quantidade exata, sem exagero. Como medida, você pode ter aí na sua casa um copinho de cafezinho, aquele de plástico. Sempre coloque assim. Se você notar que são várias mudas no vaso e que não foi suficiente, aí você acrescenta um pouco mais. Mas, se não tiver nada para fazer uma medida exata, você vai pegando assim, olha, de punhadinho, com a ponta dos dedos, dessa forma que eu estou mostrando, e vai circulando a sua planta. Então, você vai conseguir ter uma ideia, né, da quantidade de substrato que está sendo acrescentado, olha. Fez isso, pronto. Agora, é só cobrir com o substrato e pronto. Já vai estar resolvido a readubação. Então, lembrando que eu estou colocando aqui farinha de osso, mas esse procedimento pode ser feito, gente, com esterco, humus de minhoca, com outras compostagens que você queira acrescentar na sua planta e que não há necessidade de remover totalmente do vaso. Depois disso, recoloco toda a forração, olha, tudo que estava aqui por cima, fazendo essa proteção. A planta se mantém hidratada, o solo fica bem umedecido por um bom tempo. E sempre, sempre faça o teste, gente, antes de estar colocando água demais. Você vem aqui na terra, olha, coloca o seu dedo, olha, está vendo que saiu um pouquinho sujo? Ainda há umidade nessa terra. Se você colocar e o dedo sair limpo, sem sujeira nenhuma, a terra está seca e já pode receber uma rega. É válido lembrar que a rosa do deserto, ela necessita de sol. Então, não adianta você ter a sua rosa do deserto e mantê-la na sombra. Fiz o teste e depois que eu coloquei em um local que ela recebe pelo menos o sol da manhã, eu obtive esse resultado aqui. E uma coisa que eu gostaria de falar também é que cada um, gente, tem sua forma de cultivo. Então, aqui no canal eu passo para vocês as experiências que eu tenho com as minhas plantas. Então, esse foi um resultado maravilhoso que eu obtive de um replantio e de uma poda que eu tive que fazer. Você pode cultivar a sol pleno e nada acontecer e sua planta está linda, ótimo. Porque cada região, gente, é diferente uma da outra e a adaptação da planta depende muito disso. Do clima, de como você cuida, da adubação que você faz. E se tem dado certo, parabéns, continue! E é isso. Esse resultado maravilhoso eu obtive após um ano de replantio com regas, né? Sempre no final de semana. Caprichei na compostagem. Também acrescento substrato rico em potássio. Mas você pode também, ao invés de colocar a farinha de osso, a cada 15 dias, regar a sua planta com o chá da casca da banana. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo falando sobre o preparo desse chá. E eu vou estar deixando também o link aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado também desse resultado. A todos, um grande abraço. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. E está aqui a primeira floração da minha rosa do deserto após o replantio. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal.